A Farinha Feita de Uma Planta De nome maniote utilíssima E um dia o meu apelidou de macaxeira E foi aí que todo mundo achou melhor A Farinha tá no sangue do nordestino Eu já sei desde menino que ela pode dar E tem da grossa, tem da fina Se não tem da quebradinha vou na vizinha pegar Pra fazer virar um omingau Farinha com feijão é animal O cabra que não tem eira nem beira Lá no fundo do quintal tem um pé de macaxeira A macaxeira é popular É macaxeira pra ali, macaxeira pra cá E em tudo que é farinhada a macaxeira tá Você não sabe o que é farinha boa Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas Ui, ui Você não sabe o que é farinha boa Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas Você não sabe o que é farinha boa Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas A farinha é feita de uma planta Da família das eufobiáceas Eufobiáceas De nome maniote utilíssima E um tio meu apelidou de macaxeira E foi aí que todo mundo achou melhor A farinha tá no sangue do nordestino Eu já sei desde menino que ela pode dar E tem da grossa, tem da fina Se não tem da quebradinha, vou na vizinha pegar Pra fazer pirão ou mingau Farinha com feijão é animal O cabra que não tem eira nem pera Lá no fundo do quintal tem um pé de macaxeira A macaxeira é popular É macaxeira pra ali, macaxeira pra cá E em tudo que é farinhada a macaxeira tá Você não sabe o que é farinha boa Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas Você não sabe o que é farinha boa Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas Você não sabe o que é farinha boa Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas Você não sabe o que é farinha boa Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas Você não sabe o que é que a mãe me manda lá de Alagoas